Otto, me diz uma coisa, a gente, logo no início aqui do nosso papo, para quem chegou agora, o Otto Carvalho é o presidente da Assembleia Geral do Vasco, no próximo sábado, está marcada a Assembleia Geral para votação de forma híbrida, de 10 da manhã às 8 da noite, no caso de 10 às 10, perdão, 10 às 22, perdão, e depois também, e durante o processo você pode fazer de forma híbrida, online também. Agora, eu te pergunto o seguinte, há um movimento, você disse, olha, já ouvi falar e tal, de grupos que estão, como sempre, aqueles atores políticos que querem de alguma forma movimentar as peças do xadrez deles, do tabuleiro, tentando, você acredita que possa acontecer algo até o dia, ou você chegar lá, está aberta a Assembleia Geral, chegar um oficial de justiça, não está aberta não, está aqui, ó, uma liminar que impede que aconteça, pode acontecer? Amigo, a gente falar que não acontecer é difícil, isso aí é cabeça de juiz, né, a gente não, o que eu posso te falar é o seguinte, no Conselho Deliberativo, quando foi ser discutida essa matéria, teve uma entrada na justiça através de cinco beraméditos, que se pediu segredo de justiça, tentando barrar no Conselho Deliberativo essa reunião que ia ser discutida a questão da SAF, está certo? Isso já foi tentado. Até agora, aquilo que eu estou te falando, a gente procurou fazer o processo mais cristalino possível, com os prazos, obedecendo tudo como manda, a questão hoje da votação híbrida está dentro do regimento interno, falei até numa entrevista do GE, que eu falei que eles estão procurando o chifre na cabeça de cavalo, está certo? Estão buscando, 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 ah, o remido não pode, cara, o que está ali, o processo é claro, está ali, se o cara verifica que ele não está dentro, não agora, agora não tem mais jeito, está fechado já a lista, entendeu? Na verdade, não participou quem não quis participar, só isso, não tem, eu acho difícil, acho difícil realmente que tenha algum embasamento para chegar, mostrar para um juiz que ele tem que determinar a suspensão da Assembleia, acho difícil, muito difícil. Esse comentário aí do Luiz Fernando, para mim, ele é muito emblemático e resume hoje, Otto, o que o torcedor pensa, né? Estou aqui anotando as suas respostas, os temas, porque a gente depois bota em cortes aqui no canal, para quem perdeu a entrevista como um todo. Você percebe isso também, Otto? O torcedor está cansado de judicialização de tudo o que acontece no Vasco? O torcedor e a justiça, a justiça também está de saco cheio do Vasco, meu irmão, e uma das coisas que eu acho que hoje, sinceramente, a questão da SAF no Vasco vai acabar com essa vaidade no Vasco, infelizmente, você tem muita gente aí vaidosa ao extremo, que já deveria estar até fora do cenário político do Vasco, entendeu? Tem gente que, aquilo que eu te falei, eu tomei uma posição, por exemplo, em 2017, a gente toma posição quando tem poder para tomar posição, né? Senão você fica aqui, ainda mais com a internet, a galera fica só criticando, criticando, criticando e não toma atitude. Eu, por exemplo, quando cheguei lá, vi, fazia parte do Conselho Fiscal, vi, o Vasco tinha, e repito, sempre faço questão de falar isso, o Vasco tinha 20, 25 sócios por mês, 2015, 2016. Aí, chega o Vasco caindo, aí, novembro, 800 e tantos sócios, dezembro, 700 e tantos sócios, janeiro, 700 e tantos sócios. Falei, bate lá, não tem, não tem, não tem grana. Procurei, ok, é isso aqui mesmo? Vocês acham que isso aqui, pô, tu acha que eu vou ter que engolir isso aqui? Porra, não dá, cara, e tinha outra, tem que respeitar, porque tem a minoria do Conselho Fiscal e a pessoa estava... Cara, eu falei, isso aqui é absurdo, por quê? Ou seja, havia entrada de sócio, mas não havia entrada do recurso do sócio. Ele entrava sem... O sócio já existia, né, irmão, mas é o famoso atualização do computador, não tinha financeira. O sócio já estava lá, é a famosa lista. Mas não pagava, não pagava mais. O cadastro do Vasco tem lá, sei lá, 100 mil pessoas, pô, que tinha lá, né? Então a gente tem depurando isso aí, a gente, você vem depurando, porque o sócio do Vasco que falece, a família não avisa, eu acho que tem que fazer um trabalho mais em cima do CPF da pessoa, né, buscando isso tudo aí pra tirar. Então, eu, por exemplo, tinha um poder pra tomar decisão e tomei, e foi lá a famosa urna 7. Começou ali, começou ali no Conselho Fiscal e a gente acabou sendo a eleição que o Júlio ganhou, mas não levou, né? E foi tudo, eu acredito que a situação também começou a ficar pior desde esse evento, né? Dentro do Vasco, a política do Vasco, porque o que que acontecia? O Eurico tinha, assim, um poder, né, grande, e tinha lá os fiéis. Quando sai o Eurico de Sena, a gente tem vários, vários, vários grupos. Hoje não existe, você tem 50 grupos no Vasco, cara. Hoje você tem 3, 4 pessoas, tem um grupo. Entendeu? É um absurdo isso. Impressionante. Então, eu acho que isso aí vai acabar. Talvez não tenha nem tanto apetite para, nessa separação da associação, talvez tenha gente que não tenha o apetite de ser presidente do Vasco, cuidar de uma instituição mais que setenária, de uma sede do Calabouço, de uma sede de São Januário. Entendeu? Talvez não tenha esse apetite. E a SAF vai, justamente, eu acho que vai ser determinante disso.